Estou preocupada aqui porque eu quero brincar nessa areia e eu estava com medo de pular, agora eu cheguei com tudo Cheguei com tudo nessa areia gotosa Está gotoso, filha? É legal brincar de areia? Fala para a mãe que você é gostoso É legal? Legal? É gostoso brincar na areia, filha? Você foi na piscina hoje? Foi? Você foi na piscina hoje? Ok Foi? Eu não sabia Foi? Foi legal? Foi? Foi legal? Agora vamos embora? Fala bye bye? Fala bye Fala bye Eva Fala bye Fala bye Fala bye Fala bye Fala bye Tchau, tchau.